Fala rapaziada, mais uma loja aqui, ó Semi montada, pronto, só tá faltando os produtos agora Ficando até agora, com a mão suja, ó como é que tá suja, ó Arrumamos tudo, tudo arrumadinho, só faltam as roupas agora E ainda não inauguramos ainda, que tá com um pequeno problema no telhado Primeira coisa, vocês que querem montar a loja, primeira coisa Olha se o telhado não vaze água, tá bom? Que pegamos um ponto aqui, ó Rapaz, a sorte que assim que pegamos, começou a chover E descobrimos que dá goteira Que se tivéssemos colocado mercadoria, távamos fodidos Íamos perder tudo, e a sorte que não colocamos Deus acho que mudou a chuva na hora certa, né Então tá aí montada já Só esperando consertar o probleminha dos telhados aí Espero que pare de pular gato também no meu telhado Senão vai morrer tudo, vão matar de chuvinho Brincadeira gente, brincadeira Mas, olha, tá aí montada Do outro lado também Aqui também, esse painel Vai as chinelas, essa parada toda, a porra toda Tá aí, a nossa Quantas lojas já montadas, velho? A nossa milésima loja hoje, inauguramos Inaugurou a Itabela, a Loja Soares Sua loja de 10, 15, 20 e 30 reais É milésima mesmo? Ela tá falando que é Mais mentirosa do que eu ainda O bom é quando a pessoa estiver mentindo Ela pega e confirma ainda, né Isso que é bom Casal bom é assim Cúmplice até na mentira Se ela falou, porque é Porque é, porque é Mentira gente, né Milésima não Ela tá sendo a primeira Mas quem sabe a milésima vem aí, né Ela tá falando que é Então, tá bom gente É isso aí Tchau Amanhã tem mais trabalho, né Pendurar as porra toda por aí Salve rapaziada A loja aí, ó Toda montada Falei com vocês Toda montada Montei de lado a lado Coloquei o painel de chinelas O outro lado também Vou postar aqui Só que o mesmo probleminha Que eu falei com vocês lá Vocês lembram? Não sei se vocês lembram Que eu falei com vocês Tava dando vazamento Sim, o pedreiro veio A gente tá fazendo o possível, né Pra tentar corrigir isso O pedreiro veio, né Novidade O cara destelhou o negócio todinho, cara Tá tudo destelhado lá em cima Se chover A mercadoria Vai perder tudo Onde você tá indo, esquentadinha? Ela tá brabinha, ó Tá vendo? Ó, gente O tal de ter mulher, cara É foda, bicho É foda, mano Eu não posso nem gravar mais Falar qualquer merda aqui Amanhã já sai esquentada Chega em casa Ainda quer bater na gente ainda Entendeu? Ó, eu sou contra essas coisas Acho que tem que haver uma lei João da Penha Pros homens, entendeu? Que eu tô sofrendo com isso É, em casa eu resolvo Mas tá bom, gente Ó, só mostrando aqui pra vocês Porque eu falei assim, cara Eu falei Hoje eu olhei Que aquelas previsões Que tem no celular mesmo, não tem? Aí o pedreiro falou assim Cara, eu posso deixar aqui destelhado Não vai chover Eu falei assim Não, cara Pode confiar Não vai chover Porque eu Hoje eu peguei o telefone E olhei lá, né? No próprio telefone mesmo tem Eu olhei E realmente Hoje não vai chover A possibilidade de chover A noite Eu olhei É de 5% Entendeu? Teve uma possibilidade maior De chover Foi no período De 3 horas 5 horas Realmente Choveu Era 50% E choveu Agora a noite Não vai chover E ele tá rindo da minha cara Ele falou assim Cara, não é melhor se confiar Não Passa a lona Não, não passei a lona Realmente Minha loja Eu cheguei hoje Tava tudo alagado Eu e a mulher Passamos o pano Limpamos esse troço aqui tudo E ficou tudo alagado Porque chovendo Tá dando goteira No meio da loja Entendeu? Até que nas paredes Não molha não Só que hoje Tá tudo destelhado Não tem uma telha ali em cima Entendeu? E eu vou mostrar pra vocês Que não tem uma telha E amanhã Eu vou continuar esse vídeo Eu vou falar com ele Falar assim Aí, ó Tá vendo? Não choveu E realmente, gente Não vai chover De hoje pra amanhã Não vai chover Não é que eu confio no homem Eu sei que é Deus Que manda a chuva Tá? Tudo bem Só que hoje tudo se explica Eu estudei um pouquinho De geografia Eu aprendi isso Que hoje tudo se explica O tempo A mudança de tempo Hoje tem satélite e tudo Então, é Claro que eu acredito em Deus Claro que eu acredito em Deus Mas também acredito Na ciência Eu sei que hoje Assim, através dos Da ciência A gente pode estudar Pra chegar num Ponto mais exato De explicar melhor as coisas Entendeu? Então, hoje Eu olhei aqui no meu celular Não vai chover Não vai chover Eu tô aqui em Itabela Na Bahia E não vai chover Telhado tá tudo destelhado Na moral mesmo Tá tudo destelhado Pedreiro tá achando Que vai chover Porque hoje choveu O final de semana todo Entendeu? Mas hoje Segunda-feira Dia 9 de dezembro Aqui a previsão Em Itabela Não é de chuva Então, eu vou confiar nisso Eu vou ficar sem telhado Não vou cobrir nada Tá vendo as roupas Não vou cobrir nada Porque não vai chover Só tem um forro aqui Tá vendo? Forro de PVC Tá certo? Então, eu vou pra casa Vou trancar minha loja E vou pra casa A mulher já perguntou Vamos comprar É... A lona pra tampar Não, não vou comprar Porque eu sei que não vai chover Se a previsão fosse de chuva Sim Eu arrancaria todos os RT Todas as roupas E guardaria Entendeu? Então, vamos ver Até amanhã E segue o vídeo Tchau! Acorda os bois Acorda! Ah, o dia já raiou Acorda os bois Salve, rapaziada Acabei de chegar aqui na loja Bicho Rapaz, hoje foi um dia de fé De fé mesmo Tô até com a camisa aqui Ó, nome Jesus Estampado Em formato de cruz A... Meteor... Eu vi, né? A meteorologia Eu vi, né? A previsão do tempo, cara E... Realmente É... Eu vi que não ia chover, né? Mas eu confesso, cara Que toda hora Toda hora Eu ia Da janela Assim, levantava de madrugada Olhava as nuvens Rapaz, deu uma vez Na madrugada Três horas da manhã Começou a vir as nuvens Assim, meio pesadas Fiz, rapaz Será que essa previsão Do tempo vai dar errado E vai acabar chovendo? Gente Acabou que não choveu É... Realmente Eu sou um louco Deixei a loja toda destelhada Né? E... Fui pra casa Fiquei um pouco preocupado, né? Acordava Dava um olhado Na janela Mas... Não choveu Graças a Deus E o pedreiro chegou Cara O pedreiro tá lá em cima Tá lá mexendo já no telhado, né? É... Então, vou subir lá, né? Vou dar uma zoada com o pedreiro Porque o pedreiro ficou rindo da minha cara Porque falou assim que... Que ia chover Porque realmente, gente É que choveu a semana toda, entendeu? Eu e a mulher puxamos água Aqui de rodo mesmo E muita água mesmo E... Mas... Não choveu hoje E eu vou lá em cima, cara E eu vou lá em cima Eu vou zoar um pouco com a cara dele, né? Bora lá, galera Bora lá mais eu Bora Vamos lá Mas será que hoje chove, velho? Rapaz, é Não tem uma preocupação mesmo Depois da nossa morte Será que hoje chove? Você falou que ontem ia chover Eu falei que eu sei que não ia chover, né? Não vou falar nada, não Eu tentava que não passava o Wi-Fi Rapaz, previsão do tempo é o bicho, velho Isso não tem jeito não, velho Rapaz, você acredita em Deus, mano? Esse negócio de previsão de tempo? Não, acredito em Deus também, pô Mas hoje é muito exato, pô Muito exato? É muito exato Previsão do tempo Não tem jeito não Não, cara fala que vai chover O sol não racha aí daquele jeito Não, pô Tem erro não Hoje o seu telefone, o meu telefone Tem mais tecnologia do que o... 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 Não, moço O satélite Não, aquela... A primeira nave que foi pra Lua O espaço Tem mais tecnologia do que uma... Uma nave daquela Telefone hoje tem tudo, pô Entendeu? Não tem erro não, velho Você, você... Você falou... Meteorologia lá Falou que vai chover Vai chover Não vai chover Não vai chover Não vai chover Uma coisa eu não confio nada Feito pra... Hã? TVC zero Tu que eu te falo Que eu não confio nada Feito pra... Você acha por quê? Que ontem eu peguei... Falei ou não falei Que não ia chover Choveu? Terminei que ficou aquela água Olha lá Olha como é que a loja Tá toda alagada Vai lá embaixo pra você ver Sequinha Não tem um pingo d'água Eu não terminei ainda não, hein? Véi, não tem um pingo d'água Vai lá pra você ver Eu tô te filmando Porque... Pra mostrar pro pessoal Que eu deixei a loja Sem ter... Sem nada Sem nada Tem gente que não acredita Eu falo Rapaz, você é doido Falei assim Deixei, mas eu vou lá Filmar o telhado pra você ver, velho Deixei Sem nada Não tem nada Se molhasse lá Ia estragar tudo Ia ou não ia? Roupa estraga, pô Deixas horas Deu o quê? Não, mas ó pra você ver É... Ontem mesmo Esse final de semana todo Não choveu? Final de semana todo? Aí quando foi ontem Não deu uma trégua Não deu? Fiquei tranquilo, pô Sabia que não ia chover, uai Já tinha consultado o tempo Os astros Os videntes Tudo, uai É, uai Ai, Jesus Pergunta o nome da Mega Sena pra mim Ah, pô Aí já é complicado Mega Sena Mega Sena até eu quero, pô Até eu, pô Ah, então é dois, viu, filho A fila tá grande Se aqui em tabela A fila já tá grande Imagina o mundo todo E tamo junto E é nóis Valeu? Deixa o like E se inscreve no canal, viu? Fui, tchau Fui, tchau